Muito interessante a dizer sobre o filme. Algumas, talvez dar um bocadinho o contexto. Vamos ver, o que vamos ver é uma cópia restaurada recentemente do filme, Le Plaisir. E aqui já foram lançadas algumas coisas interessantes, como a questão do cinema francês, autores franceses e tal. E vamos ver aqui um bocadinho. Este filme é o antepenúltimo filme do Max O'Fulls e é o segundo da sua fase francesa. Significa isto que o Max O'Fulls teve várias fases na sua carreira. Ele tem uma carreira relativamente curta, que durou 25 anos, se não estou em erro, de 30 a 55. Mas muito atribulada pelas contingências da história da Europa da época. Portanto, ele tem uma primeira fase. Ele começou como ensinador de teatro primeiro e depois ensinador de teatro. Max O'Fulls nasceu no Sarre, em Sarrebrück, na Alemanha. Esse land alemão saltita de país várias vezes ao longo do século XX. Portanto, quando ele nasce, é de facto um território alemão. Depois da Primeira Guerra é anexado pela França. Esteve em França até 35. Depois um referendo permite que regresse à Alemanha. É de novo anexado pela França no final da Segunda Guerra Mundial. E é de novo por referendo, regressa à Alemanha. Ou seja, de facto, Max O'Fulls está com um pé em cada país, França e Alemanha. Isso verifica-se, inclusive, em várias características. Eu já não vou saltar aqui o que ia dizer, porque ia falar das várias fases da carreira dele. Portanto, a primeira fase, de facto, é entre 30, podemos datar 30, 33, que é a fase alemã. E que, depois do incêndio, foi no dia a seguir, ou poucos dias depois do incêndio do Reichstag, ele foge com a família, sai da Alemanha, vai para a França. E esse segundo período da sua carreira é um período de, eu chamo-lhe europeu, ele chamava Irrante. Foi um período em que ele fez filmes em vários países, em França, em Itália, na Holanda. Esse período termina quando ele é forçado a emigrar para os Estados Unidos, a fugir para os Estados Unidos, no início da, enfim, em 41, portanto, já durante a Segunda Guerra. Passa umas semanas por Lisboa. E tem um período americano, é o seu terceiro período americano, que é um período que tem alguma dificuldade, não tem nenhum êxito. Isto, independentemente da qualidade dos filmes, obviamente, estou a falar de êxito em termos de bilheteira, digamos. Fez quatro filmes nos Estados Unidos, foram todos eles, tiveram receitas fracas. O primeiro filme acabou por nem sequer ser assinado por ele. É um filme que ele fez a pedido do Preston Sturges, que depois retoma a direção e, portanto, o filme tem uma vida complicada. E, por acidente, digamos, por acaso, portanto, todas estas fases nunca são decididas por ele, se não são acasos, por um acaso vai filmar um filme em França, ainda para os estúdios americanos, e o filme acaba por segurar e ele fica em França. Portanto, a última fase é... O primeiro filme que faz, de facto, em França, francês, La Ronde, é que eu saiba o único verdadeiro êxito de bilheteira que ele tem. É um filme com prémios por todo lado. E inaugura, então, esta fase final, que são quatro obras-primas, sendo que as três primeiras têm algum êxito, e a última foi um desastre, que foi o Lola Montes, que foi remontado porque não tinha uma cronologia. E, portanto, bom... O que eu queria aqui ainda dizer é que Ophiol se sente tanto alemão como francês. Há quem alimentou-se uma lenda, digamos, de que seria vienense, porque, na realidade, o estilo dele aparenta bastante alguns famosos autores vienenses, sobretudo von Strein, há quem o associe também a Billy Wilder, mas não me parece, porque o lado cínico, digamos, do Billy Wilder é totalmente inexistente na obra do Max Ophiolse. Mas vários filmes do Ophiolse são feitos com base em autores austríacos, vienenses, schnitzler, zweig, por exemplo, ou abordam temas como a corte dos Habsburgos, e, portanto, houve uma ideia de que pudesse ser vienense, nada disso. O filme que nós vamos ver, então, hoje, é um filme que se insere numa vaga relativamente recente, na época, dos filmes de antologia, digamos assim. Vamos lá ver. Relativamente recente, não tanto, conhecemos desde a época do Moodle, o Intolerance, por exemplo, do Griffith, que é um filme com várias histórias. Há vários filmes ao longo da história sendo do mesmo autor, histórias, como o Griffith, ou juntando vários realizadores, If I Had a Million, por exemplo, o filme em que colaborou Lubitsch, também são vários. Mas, no final dos anos 40, em Inglaterra, surgiu um novo tipo de filme de antologia, que era sobre um autor. O primeiro filme desses géneros, se é membro, assim, novo, é o Quartet. É um filme assinado por vários realizadores, e todas as histórias são baseadas em contos do Somerset Mom. Teve tanto sucesso que foram feitos vários filmes com base em contos do Mom. Há, depois, nos Estados Unidos, um outro, O Henry, o autor era O Henry, e há um filme, não me lembro agora do título, que colaborou, por exemplo, o Hard Hawks. O caso do Le Plaisir, de certa forma, retoma isso, e a novidade é que é sobre histórias do mesmo autor, que é o Gui de Montpassant, realizadas por um só realizador. Portanto, esse é que é, talvez, a novidade do Le Plaisir. São três histórias, sendo que, eu não vos vou contar, evidentemente, são três histórias que têm importâncias distintas. Digamos, há um episódio central, que é o episódio importante do filme, mais importante porque mais extenso, para muitos o melhor, não todos. Há quem insista que o último episódio é o mais interessante. e, portanto, o primeiro, Le Masque, o segundo, La Maison Tellier, e o terceiro, La Modelle. Neste último episódio, há apenas uma coisa que eu, e termino com isto, para não esmaçar mais, uma pequena cena que mostra bem como Ophiolis se apropria de Montpassant e o transforma. Há uma frase no conto, La Modelle, que é, bom, espero não estar aqui a revelar nada de especial do filme, em que ela, portanto, o autor, o meu passão, escreve, e é, digamos, praticamente o desfecho do filme, ela passou diante de mim, porque isto está a ser narrado pelo meu passão, não é? Portanto, ela passou diante de mim, diante dele, subiu a escada e desapareceu. Se retiverem esta frase que eu acabei de traduzir, enfim, à minha maneira, e virem a cena no filme, vão ver como, de facto, de um escritor que é, de facto, trata as suas personagens com uma certa sobranceria, um certo cinismo, que é o caso do meu passão, é totalmente transformado por um realizador que se identifica, a empatia que ele tem, a ternura que ele tem pelas personagens, está absolutamente patente nesta cena final, ou quase final, desse último episódio. E vou deixá-los com um le plaisir. e aí e aí e aí